Olá, hoje é terça-feira, dia 12 de dezembro. Começa agora o Alesk em dia com as principais informações do parlamento catarinense. A Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural se reuniu na manhã desta terça-feira e aprovou um projeto de lei voltado para a proteção dos animais. O projeto é de autoria do deputado Márcio Machado, do PL. A matéria altera o Código Estadual de Proteção dos Animais e proíbe o abate de animais à espécie leão-baio. De acordo com o projeto, o comportamento predador desses animais tem instigado os proprietários rurais a caçá-los como forma de retaliação e até mesmo para a proteção dos seus rebanhos, sem considerar que existem métodos de manejo dos rebanhos para protegê-los contra os ataques do leão-baio. A Comissão de Pesca e Agricultura se reuniu na manhã desta terça-feira com o vice-presidente da Associação Catarinense de Pesca Subaquática. O objetivo foi discutir o trabalho da associação e um projeto que tramita na Alesk. O projeto em questão proíbe a captura e a comercialização de peixe da espécie garopa por meio de caça esportiva ou pesca subaquática em qualquer época do ano. Durante a sua fala, o representante da associação citou que o projeto, de autoria do deputado Ivan Nates, do PL, pode prejudicar o pescador que segue a lei e não aquele que comete a infração. E que com algumas mudanças na redação da matéria, é possível adequar e realmente punir os pescadores que cometem esse tipo de ilegalidade. A associação vem trabalhando de uma maneira que a gente possa estar fazendo a nossa atividade, o nosso esporte, que é pesca subaquático, dentro da legislação vigente e seguindo as regras da legislação. Então, respeitando períodos de defesa, cotas, as espécies que podem ou não ser capturadas. E a CPS vem criando projetos dentro dessa área, tanto na área social quanto na área ambiental. A gente tem um projeto que hoje nos viabiliza bastante contato com os deputados e a secretaria, que é o projeto dados de captura, onde o pescador vai fazer o seu mergulho, ele preenche um relatório dizendo as condições que ele encontrou naquele lugar, quantos peixes ele capturou, quais as espécies que ele capturou e relata isso num relatório que vai para um banco de dados. Através desse banco de dados, a gente vem criando projetos na áreas ambientais, entendeu? E disponibilizando em relatórios para as instituições que fazem pesquisas e estudos. Dois projetos relacionados à educação também foram aprovados durante a reunião da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Casa. O primeiro deles, de autoria do deputado Rodrigo Minotto, do Novo, pretende instituir uma política de educação financeira em Santa Catarina. Já a outra proposta, de autoria do deputado Carlos Humberto, do PL, dispõe sobre a proibição da prática de doutrinação ideológica em sala de aula. Antes da votação em plenário, as duas matérias ainda precisam ser debatidas na Comissão de Educação e Cultura da Alesc. O Fórum Catarinense de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos realizou a última reunião plenária do ano na Alesc. O encontro foi no plenarinho, com a presença de representantes das organizações que integram o fórum, criado há aproximadamente 10 anos e coordenado pelo Ministério Público de Santa Catarina. Um dos temas abordados na última reunião tem a ver com a mobilização contra o chamado PL do Veneno, recém aprovado pelo Senado, que flexibiliza o uso de agrotóxicos no país, colocando a população em contato com substâncias consideradas cancerígenas. Para 2024, eu acredito que um grande desafio é o PL do Veneno, que foi aprovado agora no Senado. Provavelmente hoje nós vamos trazer esse tema e poder levantar também um manifesto contra a aprovação do PL do Veneno. E também temos a pulverização aérea e pulverização por drones, duas técnicas, que nós também traremos essa temática que tem sido um foco bem grande no estado de Santa Catarina e que nós precisamos trazer para perto do fórum e estabelecendo assim a tentativa de que o fórum seja um canal, uma ferramenta para receber as denúncias de ocorrências de pulverizações irregulares no estado. O Alias Quindia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima.